...palestrando, porque só assim as mulheres que vão participar vão se sentir mais seguras, vão se sentir mais motivadas a vir. Então, por favor, vocês homens e sentirem as garotas a fazerem isso no próximo evento. Por favor. Fernanda? Só acusar um adaptador aqui. Bom, eu sou a Fernanda. Eu trabalhei como cidade de mim há muito tempo. E, recentemente, me tornei desenvolvedora. E vou contar um pouco para vocês, um pouquinho da minha história e um pouquinho como vocês podem começar nesse mundo de revolvos. Assim que comece, trouxe a hora que eu dou. Então, essa palestra é um pouco do relato. Um pouco, assim, de como que você pode começar a entrar nesse mundo maravilhoso do DevOps. Você que está aí sentado na sua cadeira pensando, Puts, seria muito legal se uma empresa fizesse isso. Então, como que você pode iniciar, né? Então, acho que o Miguel e o Guto ficaram bem. O que é DevOps. E, na realidade, eu gosto muito dessa história. Que a gente está programando como desenvolvimento. E a gente quer colocar sempre novos picos. Então, o que a gente faz? A gente, depois que termina o desenvolvimento, entrega o código do sistema de mim. E aí, nesse momento da passagem de bastão, existem problemas. Porque, essencialmente, com o desenvolvimento, a gente quer agregar features, agregar mudanças. E, com o sistema de mim, a gente quer manter a estabilidade. Legal. E aí, como que o DevOps entra nisso? Já falaram ali. É a cultura de colaboração entre equipe de desenvolvimento e operações para aumentar o fluxo de trabalho. Essa passagem de bastão, ela tem que ser mais suave, ou quase inexistente. E o fluxo de trabalho tem que aumentar. E a gente faz isso, automatizando a depósito, que é o ambiente, e isso tem que possibilite uma entrega contínua de solto. Então, você está aí, né, por onde começar. Então, mais do que ferramenta, para a gente conseguir começar com o DevOps, vou explicar um pouco do contexto. Você que está aí sentado na sua cadeira e nunca pensou sobre o DevOps, o que você pode fazer? Bom, anote tudo o que te incomoda, né? Eu comecei a anotar as coisas que me incomodavam e eu comecei até um pouco, assim, a entrar um pouco em depressão, né? Você começa a fazer a lista, né? E aí, você já começa a pensar em como que você pode implementar, né? É uma... meio inerente, assim. E aí você começa a procurar obstáculos. E aí, já começa a dar aquela depressãozinha, né? Mas, assim, a primeira coisa que eu acho interessante é buscar referências internas, tá? O segundo passo, aí, para você começar. Por quê? Eu, quando comecei, pensei lá, no problema, pensei em como resolver e, bah, vou implementar isso aqui. Aí passei uns dias fazendo e aí me dei conta que, falando com as pessoas, que uma pessoa já tinha pensado nisso. e ele tinha pensado em uma solução bem melhor a mim. Porque eu estava há muito tempo pensando sobre esse problema e aí eu me dei conta, pô, podia se falar com esse cara antes, né? E, bom, eu trabalho com consultoria também, né? Então, é muito legal você ter uma ideia e você compartilhar essa ideia, né? E não vou guardar para mim, ah, porque vou fazer implementar e aí, nossa, vou ganhar promoção. Sei lá, né? Eu acho que não é um caso, né? É legal ler a promoção, mas é muito mais legal você fazer conexões, né? E no mundo de DevOps, você vai precisar disso. Porque quando você tem um problema, geralmente esse problema impacta outras pessoas, né? E aí você precisa conhecer essas pessoas para conseguir solucionar esse problema. E, às vezes, por exemplo, você tem que resolver um problema e tem um Cisadmin que pode te ajudar. De repente, ele queria muito resolver esse problema, mas ele também está tão centrado no seu dia a dia, apagando incêndio, etc., que ele não consegue trabalhar também nisso. Por que vocês não se juntam para trabalhar nisso? Então, assim, é legal esse momento de fazer conexões e eu destaco ele aqui, né? Porque você, conhecendo as pessoas, você consegue trabalhar em uma solução melhor. E, cara, tem a internet, que é muito boa, né? Você pode pesquisar lá. Mas as pessoas que mais vão te ajudar são as pessoas que têm o contexto da empresa e sabem os meandros ali de como conseguir chegar àquela solução. E você pode conseguir sozinho? Pode. Mas compartilhando esse conhecimento vai ser muito melhor. E você vai fazer isso muito mais rápido. E aí você tem que trabalhar na solução. E eu já vou dizer para você que você tem que ser persistente. Às vezes, você tem uma super ideia e você começa a se dar conta que é muito difícil fazer, implementar, tem que falar com muita gente. Então, seja persistente. Não desista. E são essas as dicas aí. E a Vops não é só sentar e automatizar. Você tem que pegar um de contexto, tem que trabalhar e tem que compartilhar esse conhecimento. Não adianta você fazer uma super solução, a super automatização, o robôzinho sair caminhando, sei lá, e aí ninguém souber tocar isso depois. Então, algumas opções aqui que você pode fazer da sua máquina de desenvolvimento. Vamos falar um pouco das ferramentas. Então, você está com a sua máquina, você quer configurar uma máquina virtual. Por que uma máquina virtual? Às vezes, você está mexendo em alguma coisa do sistema operacional que você quer automatizar. E, como eu, que já fiz isso, você mexe em alguma coisa do seu sistema operacional e, no dia seguinte, você não tem mais um Macbook. Aconteceu comigo, eu estava automatizando um negócio em Java e aí eu troquei uma paradinha lá. E aí, o Mac é baseado em Java e aí meu Mac morreu. Então, assim, começa com uma máquina virtualzinha, de boas, para você não destruir sua máquina, e depois não culpar a Fernanda, que falou para você ir lá e automatizar a sua configuração e etc. E aí você pode utilizar o Vagrant para isso. Ele é uma ferramenta que permite que você destrua e constrói máquinas virtuais muito fácil. e aí você pode utilizar uma ferramenta de configuração de infraestrutura. Você pode utilizar, por exemplo, Ansible, TFL, Puppet. Eu gosto muito do Ansible, particularmente, porque é mais fácil, na minha opinião. E também eu gosto da parte de não ter agentes no Ansible, que aí você não precisa instalar um agente na máquina para que você possa configurar automaticamente. E aí você pode, por exemplo, ah, eu quero uma ideia legal, assim, ah, eu quero, por exemplo, automatizar o meu ambiente de dev, meu servidorzinho de dev. Então, pega o Vagrant, pega o Ansible, TFL, Puppet, e toca a ficha aí. E aí, só que o Vagrant, né, você até consegue provisionar o sistema operacional, você pode baixar lá o sistema operacional e configurar ele com o Ansible ou TFL. Mas também tem um carinho também que ele customiza o sistema operacional. Porque o Vagrant, você pode baixar as boxes, mas se você for um pouco, assim, desconfiado, que nem eu já fui, e ainda sou, você vai querer configurar a sua própria função operacional com as suas próprias coisas, e aí você pode utilizar o Packer para fazer isso. Tá? Ele, você consegue subir o sistema operacional, configurar o Windows também, você consegue fazer, né? E aí você consegue configurá-lo com o Ansible, TFL, Puppet também, né? Então é uma outra ideia. E aí você pode fazer também, Packer instalando o Vagrant com o Ansible. As coisas estão começando a ficar um pouco complicadas. Então eu quero configurar a minha VM, destruir, e subir ela facilmente depois. E aí tem aí a revolução, que é o Docker, que é baseado em containers, que aí você não precisa, por exemplo, uma diferença que a gente vê hoje é que com o Vagrant se conseguiria isolar sua máquina, só que você sempre precisava de um repervisor. É uma máquina virtual, a demora, e etc. E o Docker não é uma máquina virtual, ele é baseado em containers, e container, eu não vou me ensinar muito aqui, é muito mais rápido. Você consegue fazer isso muito melhor. Então, essas são as dicas aí para você que está querendo começar algum ferramentalzinho, mas de novo, é bom insistir aqui, procure uma pessoa para ajudar, faça conexões, você às vezes, você vai querer, ah, agora eu não quero fazer na minha máquina de dev, quero fazer no servidor. Você vai precisar, seu colega assiste de mim, e vocês podem trabalhar juntos. e isso é que é muito legal. E aí, o pessoal pensa, poxa, falou um monte de automatização de infra, DevOps é só automatização de infra? Não. a gente pode fazer a automatização para rodar teste, para instalar pacotes, tudo que facilite uma entrada contínua de software. Então, você pode utilizar um servidor de CI para manter as coisas organizadas, uma hora que você vai chegar porque vai ter tanto script que você vai ficar meio louco. Então, é bom você dar uma organizadinha com o CI. Eu gosto muito do Go, mas também tem o SnapCI, e o SnapCI é grátis, então não tem custo. E ele é na nuvem, você não precisa de uma máquina, sei lá. e aí você pode, e assim, cada automatização depende muito da tech stack do seu projeto. Então, se você utilizar JavaScript, você vai utilizar uma tech stack e vai automatizar com algumas coisas que vêm da tech stack. Então, não vou entrar muito em detalhe. E aí, assim, uma coisa que eu já vi muito, é às vezes você encontrar uns dinossauros, assim, então o cara foi assim, vou automatizar tudo. e aí tem milhões de ferramentas em um projeto só. E aí, o cara que quer programar, ele chega e diz, como é que eu vou fazer agora para incluir um step de automatização? Eu tenho três ferramentas. Por onde eu começo? E aí, isso pode se tornar uma bola de neve no futuro, porque são muitas ferramentas, as pessoas ficam perdidas para eu ir lá e verificar minha configuração, minha automatização. eu tenho que procurar mais de uma ferramenta e aí aquilo começa a se tornar uma bola de neve e aí você se perde. Então, assim, keep it simple, sabe? Seja simples, as pessoas têm que se adequar à sua ferramenta também. Os devs não vão gostar se você começar a fazer uma coisa muito dinossauro e depois que você sair do projeto, talvez eles não mantenham aquilo tão complexo que é. e aí nós temos aí um exemplo de um servidor de tela contínua, aí você tem os passos ali de setup da aplicação que vai empacotar a aplicação basicamente, os testes unitários, tem outros testes também no meio, tem os testes funcionais, eles são bem simples, podem ter muitos mais passos e muitos mais tipos de testes, e depois você tem o deploy, né? E o deploy, você pode sempre destruir a sua máquina, seu servidor de produção e criar ele de novo e fazer o deploy para garantir que ele sempre vai estar naquele estado que você se propôs a fazer. Isso é muito importante, né? Tem a... Eu gosto de contar a historinha do toco de neve. Muitas vezes, como o Cid de Minha, eu já vi também muitos servidores, em que você cria ele, você cria ele e aí você começa a usar ele como filho, né? Aí você começa a colocar umas coisas lá dentro e aí você, no final, passando o tempo, você não sabe o que tem lá dentro, o que as pessoas colocaram e etc, né? E aí é isso que a gente chama de Snowflake Server, que é um floquinho de neve. Um floquinho de neve essencialmente nunca é igual a outro floquinho de neve. E geralmente os servidores têm essa tendência. Se você automatizar o seu servidor e rodar ele a cada deploy, você provisionar a máquina de novo, você nunca vai ter um Snowflake. Você não vai garantir o mesmo estado da máquina. Né? E... Outra coisa também é, e se o servidor iniciar que rotas as automatizações quebram? Você nem pode automatizar ele, né? E também pode garantir que ele não seja um Snowflake Server. Né? Então tá aí umas dicas pra você começar a mexer com o DevOps. E, ao final, né, o Batman e o Super-Hombre se unem aí na batalha. E aí, o Shell Script também pode ser seu melhor amigo, eu falei aqui de algumas ferramentas, mas você provavelmente nunca vai deixar de utilizar o Shell Scripting aí. e sempre a versão no seu código. E... pra não perder, pra ter histórico, etc. E... basicamente, era isso. Tá? Muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Beleza. Qualquer coisa que eu estou aí, me procure pra gente discutir. Se você tem ideias também, compartilhe. E era isso. que eu estou aí. Obrigado.